Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno do canal Bancorro de Cripto, e como vocês podem ver, eu tô ficando melhor aqui, né? Nessa predição aqui da análise gráfica do Mobox, tá bom? Tô pegando a Hermânia aí, brevemente eu vou estar entre os primeiros aí. Eu não sabia como é que fazia, agora eu já sei. Galera, eu vou ver se dá pra gente jogar aqui o Mobox, não, o Dragonary, né? De graça, até a injeção na testa. E eu tô jogando meus outros dois PCs aqui, ok? Ao mesmo tempo eu tô jogando meus outros dois PCs. Vamos lá. O Mobox no 3, um eu tô com 14 pontos, no outro eu tô com 10 pontos. Ainda tem 10 jogadas no 1 e 9 no 1. Aqui a gente vai fazer o login. Eu acho que ele tá muito alto. Aqui esse meu PC, ele é todo bugado. Eu não sei nem como é que faz pra diminuir o volume dele. Eu não sei como é que faz, cara. Cadê o volume desse negócio? Será que eu aponto pra baixo? Vou jogar assim mesmo. Vai ficar barulhento, né? Leve, mano. Paridade, tudo. Time. Aqui são as cartas que a gente tem, né? Mas tá alto, mano. Tu é doido, né? Cadê o volume dessa... Dessa carroça, mano? E olha que não tem o volume aqui. Ah, tá aqui o volume. É digital o volume, galera. É bem aqui em cima. Depois eu mostro pra vocês o volume. Agora. É digital. É top essa carroça. Vamos lá nas missões. Bora no history. Ah, olha. Ele tá conectado com o meu... Dragonite do celular também, tá vendo? Top. Bora na primeira missão aqui. Prey. Pior que eu não sei nem tirar dessa tela aí. Missão on-play. Ah, mano. Quer dizer que eu já tô ganhando dinheiro até no PC. Deixa eu baixar um pouco aqui. Tá meio alto. Tá. 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 Já ganhei. Rapaz, estão ficando um pote meus bichinhos, hein? Estão ficando bad boys. Declamar aqui. Colocar em duas velocidades aqui em cima. Eles são fraquinhos pra ser mais rápido. Será que é assim que a gente nem sei. Tem que apertar na bola. Ah, tá. Tom, a gente vem na cara. Morreu. O Bitcoin tá com uma tendênciazinha de baixo hoje, hein? tá 47, tá bom. Morreu. Não, morreu. Ih, eu tô evando isso aqui, ó. não sei usar esse fogo ainda não, se fosse pelo fogo eu tinha morrido já e essa carroça minha é um H pavilhão Antertmon PC e tem NVIDIA e eu tenho que começar a minerar aqui, só que eu tenho que colocar uma bateria que essa daqui tá morta galera, é a primeira vez que eu jogo aqui no computador, tá aqui, então eu não sei muita coisa, eu vou ver os tutoriais mas pelo menos eu tô jogando já, já tô aumentando o nível do meu Dragonzinho, tá conectado aí com o meu Facebook mas eu acho que dá pra conectar em duas contas, eu vou ter duas contas eu acho, Facebook e Google vou deixar numa mesma velocidade pra não entender mais o jogo tem que apertar diretamente no botão, ok aperto diretamente no botão ah, tem que mirar direitinho, senão não funciona a proteção o nosso tanque aqui a questão com nível até bom, mas ainda não dá pra me passar desse nível do outro nível não não vou passar da quarta fase não, vou só ficar minerando aqui mesmo primeira, segunda, terceira fase não adianta se ele estiver com nível maior aí sim, vou tentar passar da outra fase olha, tá aqui o meu nome, o Roberto Cardi ah, peguei a mão, né hum essa magia, eu acho que ela serve pra mais do que eu tô pensando ah, tem que tá verde pra acertar, ok tô pegando a irmã, né no celular é mais fácil ainda esse jogo é um gráfico feio da peste mas tá pagando, e é de graça até a injeção na peste, né até a vacina do COVD de graça de graça demais, todo mundo pega vamos lá, meu amigo todo mundo pega e todo mundo faz rapaz, mas é muito feio esse DOD DOD CON é meio bizarra aqui matar é tudo, DOD CON DOD CON é muito na boca então agora então se lascaram na boca do DOD CON de novo já não morreu tô querendo matar já pelo que eu tô vendo levantei na hora errado esse bonitão aqui que tá muito rebarbado não morreu? acabou eu acho que vou pegar essa janela de alta aqui e pegar uma janela de alta aqui no MOBOX eu tenho 1 minuto e 57 para tentar sufar na alta e tá subindo bem já peguei um DOD aqui no nível de novo nas emissões aqui aí é complicado jogar em 3 ao mesmo tempo ih rapaz, vai descer na bora, volta volta, volta, volta sobe, sobe, sobe terceira fase vou tentar passar pelas outras fases eu tô com 1 minuto e 24 eu não botei a câmera senão vocês vão ver o tourinho aqui tá pegando pro tourinho opa vai passar de 1 aqui vai dar reversão não acredito menos 28 tá começando a ficar forte tá lateralizado o gráfico ixi, vai cair vai lá é na hora certa que tem que apertar que volta o poder pra gente cadê não tá? não errei 17 segundos 13 segundos no outro bora, sobe aí pra 1, meu amigo sobe pra 1 sobe descer tá lateralizado tem que esperar pra melhorar não, deixa eu esperar continuar aqui no Dragonary pois é, galera tô jogando aprendendo dá no vídeo dos tutoriais é um jogo meio toscuzinho mas é de graça e de graça a gente tem que aproveitar aqui tá dando NFT NFT é raridade subiu aqui agora, agora eu pego agora eu pego agora eu pego agora eu vou pegar aqui 13 pontos brincando eu tô perdendo o Dragonary aqui, né tem 1 minuto e 47 bora, sobe meu filho sobe não, não vai dar não, não vai dar isso daqui eu perdi essa jogada foi o Lara 15 pontos tem que ter pelo menos 20 21 como nem que se der ixi deu de uma poupada pra baixo aqui a gente fechou 50 segundos bora, só dei pego menos 1 você não tá entendendo nada, né ai, ganhei mais pontos ah, tô ficando bom nisso cara ah, só que a defesa dei na hora errada tô defendendo nadinha aqui ainda caiu botei 27 segundos bora, bora garoto não, não perdi essa jogada perdi essa jogada no meu unboxing caramba pensou que eu começo a monetizar só jogando 1, 2, 3 agora perde, perde aí, garoto não morreu agora que ia atacar, atacar agora esperar o meu unboxing dar uma poupada quem tá lateralizado não dá pra não dá pra investir em lateralizado não gráfico lateralizado é complicado não tá nem subindo nem descendo ainda agora eu peguei uma surfada boa pra cima que eu fiz 14 pontos tô com 15 se eu conseguir fazer o menos 23 aí eu já tô concorrendo apagar mesmo unboxing não é muito mas eu ganhei né aqui eu vou ter no card missão bora lá no story no último ver o que aqui vai dar se a gente ganha se a gente perde eu só faço perder aqui nesse último se passar daquela linha pra cima eu ataco vou botar até no boi aqui tá indo olha no play não tá lateralizado mas aí vai se decidir na hora que ele se decidir eu pego tiramos aqui uma porcentagem de um segundo então 1, 2, 3 e viu? aumentou tem que ser na hora que ele lança o poder 1, 1, 2, 3 1, 1, 2 1, 2, 3 1, 1, 2 já ganhei o primeiro é fácil aclamar eu vou passar dessa fase hoje mano o meu dragãozinho tá mais forte mesmo olha esse não é o difícil difícil é depois desse começar atacando eu acho se eu consigo aumentar aqui não pode ainda 1, 2, 3 também tem meu poder isso é interessante não tem um bloqueio 1, 2 3 mantive um bloqueio 1, 2 matou pega pegou a vela pra cima olha lá posso surfar lá no box pega a pressão falhada toda vez que é uma boa transação a gente faz falhar esse sacana tem que apertar duas vezes aí mano vou surfar nessa onda aí vou pegar esses pra cima de caramba ao mesmo tempo duas coisas vai ser difícil essa fase eu nunca passei deixa eu botar em cima do close aqui se eu for se dá fechar com 1 minuto e 40 segundo primeira coisa que eu vou fazer é defender 1, 2 e 3 1, 1, 2 e 3 aumentei viu pega o ataque aqui vai ser nesse meio tanto agora um momento sobe 1, 2 e 3 o outro já vai morrer agora eu tenho que pegar esse daqui 1, 2 e 3 aumentei agora agora eu vou atacar esse bonitão aqui vamos lá defesa 1, 2 e 3 3 ixi maria aqui não sei se eu continuo aqui caramba vou perder bora ó perdi perdi querendo olhar eu acho que eu mesmo que deixa eu ir logo com o meu box aqui isso sim bora sobe 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 eu sei que tu vai eu sei vai 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 aqui fecho aqui fecho 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 pronto ganhei dois pontos aqui pelo menos já está confirmado dois pontos de cada lado deixa eu voltar aqui eu estou com no meu box eu fiz 17 pontos estou com 7 ainda se quebrar aqui eu pego mais um depois eu bato o print e boto na minha rede isso se as pessoas aí está quebrou sobe 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 estou repetindo não vai quebrar para cima vai baixar é esse gráfico está demais porque ele vai fazer menos 30 pontos bom primeira vez que eu realmente joguei aprendendo né então deixa o gráfico melhorar eu tenho dois pontos de novo dois pontos eu estou com 17 com 7 jogadas nele vai ficando bom se rebentar lá bota o burro e vai dar e vai dar uma subida arrebentou falta só um pouquinho para confirmar confirmar pronto deixa ele subir agora tem um minuto e cinquenta e seis se ele ficar subindo e até nem bater clene primeiro eu ganhei né speed agora eu não corri sobe logo só uma dose aí que tu dá conta tu quebrou isso quebrou sobe eu estou jogando aqui no no box eu estou jogando saindo da PR diária entendeu isso eu vou ensinar para vocês se vocês entenderem como eu aprendi com o Vitor caramba vai meu filho e isso normalmente a lei diz que quando tu quebra tu vai vou perder aqui de novo o Vitor vou prestar atenção a mais no meu box tem um minuto aí tá com um ligando em um e no outro eu não dei 40 vou botar 30 segundos a mais aqui não subiu mais não deu ela para para cima tirei ganhei um ponto de um lado fiquei ainda com um minuto no outro mas está dando descida então eu acho que no outro eu não vou fazer nada como veio já está com um minuto 12 deu uma lapada para baixo mas é para mim tinha rompida e tem que subir mas tudo bem é uma experiência se eu conseguisse pegar o minuto assim eu vou recordar aqui o meu box para você ver aqui aqui Obrigado. Obrigado. Será que eu consigo mesmo um ponto aqui? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Ixi, aqui eu tô aprendendo o outro. Morreu. Eu vou sair daqui. Ganhei dois pontos, ó. Tá bom. Aqui eu vou botar pra cima de novo no Google. Eu vou botar pra gravar aqui. Vou mostrar pra vocês quantos pontos eu tô fazendo aqui, tá bom? Eu tô com 17 pontos, né? Será que eu tenho que fazer uma parada aqui pra gravar? Pera aí. Tá dando um mundo aqui. Pra gravar tem que tirar e botar pra dar OK. OK. Pronto. Agora OK de novo, não esqueci de subir. Não sei se é porque eu tô gravando em outro PC também não tá aqui não gravando. É por isso, só dá pra gravar em um PC. Vou botar aqui na subida, né, meu filho? Bom, vou acabar aqui e vou fazer o vídeo do outro. Porque pelo que eu vejo, eu vou ganhar um dinheiro que dá pra mostrar pra vocês. É, mas 17 eu tenho 6 jogadas só. A gente corrigiu ali. Sobe, meu filho? Sobe. Red Wars, Red Wars, Red Wars, Red Wars, Mission Fire. Bora ver no Ice aqui o que é isso. Deve ser em cada país, né? Deve ser em cada país. Um minuto e 31 ali. Um minuto e 30 no outro. Eu tenho que ver. Isso. É uma missão em cada país. É bacana esse gráfico aí. Até que eu gostei. Tipo, um barão. Um barão aqui. Beleza, vou jogar só mais essa aqui. Vou fechar e vou mostrar a mãobox, tá bom? Um outro PC pra vocês. Um minuto e pouco. Ele subiu. Bora. Sobe, meu filho. Sobe. Vou botar o dedo em cima aqui. Não tô nem atacando aqui. Tô vendo dois caminhões aqui. Só uma régua. Uma régua. Um, dois, três e. Na hora do ataque aqui. Um, dois, três e. Defesa antes do ataque. Tem 44 segundos. Bora, meu filho. Bora, sobe aí. Só um minuto aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Bora, meu filho. Cinco. Seis. Trinta segundos. Sete. Um. Dois. Ganhei, olha. Primeira vez que eu ganho esses países assim. No fogar. Só a primeira. Não vai dar pra não ganhar essa parte ali. Deu uma lateralizada. Vou ter que esperar mesmo. Vamos esperar. Vamos continuar aqui no dragonário aqui. Ver se eu ganho menos essa aqui. Um. Ixi. Apertei nada errado. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Um. Dois. Três. Um. Dois. Ganhei dois pontos no Mombox. Tô ficando bom nisso. Um. Ganhei mais um aqui. É. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Um. 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 Dois. Três. Ele suja muito. Um. Dois. Três. Opa. Um. Um minuto dentro do dano. Um. Dois. Três. 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 Um. Um, dois, três. Um, dois, três. Horror, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí, liga. Um, dois, três. Um, dois, três. Não tenho mais segundo que não. Tem que pegar esse daqui. Vê em dois pontos, tá bom. E aqui eu vou ganhar um ponto. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Tá até pena do dragãozinho, mas ele mata do mesmo jeito, então ele não quer muito que atirar. Não quer, não quer. Vamos usar defesa. Um, dois. A metade do nosso level. Um. Um, dois. Um, dois. Vou esperar aqui. Eu tô com... Poxa, mas eu ganhei mais um pouco de ponto. Por que ele não tá contando a pontuação que eu fiz? Ele tá me roubando. Ixi, vai dar uma queda agora. Vou pegar essa queda aqui. Vou pegar essa queda bem aqui no Bitcoin. Ximara, eu peguei uma queda. Olha o que eu ganhei. Absalom. Aqui eu acho que dá pra ganhar mais item, galera. Dá pra ganhar mais item aqui. Bom, eu acho que vou jogar só mais um aqui. No dragão nada. Então, na história, você ganha uma coisa, né? E aqui, nessa embers, eu ganho outra coisa. Eu não sei o que é. Bora na planta. Bora na água. Na água. Caramba, subiu. Aqui não ganha nada. Porra, desce ali um pouco. Já deu a pampada pra baixo. Um minuto e dezessete. O bichinho d'água é engraçadinho. Não vai recuperar, não acredito que ele vai subir de novo. Tem que esquecer, será? Um. Um. Dois. Três. Um. Um. Dois. Três. Isso. Um. Dois. Três. Dois. Minha mãe, aqui eu não vou ganhar nada. Dois. Dois. Aqui tem que esperar até o lateralizado. Ainda tenho seis jogadas. Tá bom. E no outro eu tenho dois. E fiz quinze. Se eu fizer pelo menos vinte e três, eu já tô no meio da galera que tá ganhando meio... Claim. Deixa eu ver o que o gráfico vai fazer porque ele tá meio lateralizado ali. Aí, garoto. Na hora certa eu fiz, você vira? Tá ficando bom nisso, hein? Esses bichos são resistentes, meu? Tá bom. Galera, eu não tenho feito muita redrope esses dias, mas não é minha culpa. Realmente, tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tô fazendo muito conteúdo ali. Não deu pra não redrope. Mas hoje eu acho que eu vou dar uma repegada no redrope. Tá bom? Já tem uma proteção ali, né? Na hora certa, bebê. Enxerguei. Enxerguei. Mais onze pra ele. Não pode atacar quando ele tá bloqueando, então? Tá bom. Ok, eu aumentei muito. Pô, senão ela acerta. Um, dois, três. Não pode atacar quando ele tá bloqueando, olha. Tava visto daqui. E esse daqui. Tem cinquenta segundos ali. Deixa eu dele uma caída. Bora, meu amigo. Deixa ele mesmo no um ali. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Tá com a proteção agora, então. Toma. Um, dois, três e... Ok. Muitos segundos. Vamos lá. Está dando um bug lá no Mobox, existe o GANI, mas ele não confere o que eu ganhei. Essa tática de defender não é a seta aqui com o FreeMag, está dando certo, com o Alba. Cheguei em 11 pontos aqui. Ixi, está atacando direto. Ele usa a defesa e não dá certo, o malandro. Mas vai morrer, velho. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Ixi, vamos botar o outro. Ixi, está rebarbado ele. Agora tem que ter mais defesa, maninho. Dá só o... Ixi... Ixi... Pegue, mas ele é forte, cara. 1, 2, 3 e... 1, 2... Ixi, ganhei meu ponto aí. Que é automatizado, né? Vou trocar para o manual quando ele botar o bloqueio lá. Ah, vai morrer agora. Não é mesmo. Como eu disse para vocês, romper, pode botar para cima aqui e sobe. Obstain e common spark. Eu acho que são essas imagens aí que a gente vai usar. Vou fechar aqui. Vou sair aqui e fechar aqui, que eu quero gravar. Uma box lá para vocês. Tá bom? E vou já almoçar. Depois eu vou jogar aquele jogo lá do... Que é tipo o da Atari, daquele jogo de nave lá. Me esqueci. Space, não sei o quê. Deixa eu fechar aqui. 38 minutos é muito também, né? Um abraço. Tamo junto. Fui. Tchau.